E aí pessoal, aqui é o Mandecai e hoje vamos terminar o Stranger Things Porque existe uma fase ainda que, bom, na verdade já tinha terminado toda a questão das histórias Os capítulos já terminaram, mas temos que abrir a Mad Max Que é um personagem que apareceu só quando a segunda temporada lançou Então vamos lá, vamos ver como é que foi isso Você tem que ir lá no fliperama, que basicamente é ali, né Acho que todo mundo sabe onde é o fliperama Então vamos ver E lá pro papo Então vamos ir atrás do joystick, que tá na plantação de abóboras E gente, eu vou adiantar quando eu estiver andando, pra o vídeo não ficar muito grande, beleza? Aqui, eu vou pegar aqui este gnomo, mostrar pra vocês Acho que ele é o gnomo número 10 Vou até dar uma olhada Ele tá bem ali, na plantação de flores e tal Ah, número 6, número 6 Gnomo número 6 É, eu vou deixar alguns links, então Pra vocês pegarem o restante de gnomos e corações Porque tem uns vídeos completinhos aí no YouTube E acho que é melhor pra vocês, se quiserem completar o jogo e tal Daí eu só vou jogar esta última fase, né Eita, tem que pegar o Dusty É Porque gente, é a última fase, com o chefão e tal E o restante é só a exploração, o restante do jogo Pra você completar 100% Tem que pegar os restantes dos corações Restante das fitas Restante Dos gnomos, né E as partes essenciais eu já mostrei pra vocês aí Então eu vou deixar links de canais Assim, acho que eu vou deixar canal gringo, tá? Beleza? Aí eles dão mais ou menos a localização exata mesmo Assim, de todos os objetos Eu podia fazer, mas É, dá muito tempo Sabe, gente? Vamos continuar Ai, caramba Cara, eu já falei pra vocês como eu odeio esses bichinhos, cara Acredito que o pessoal odeia também, né Deve ter morrido muito com eles Não dá pra trocar de bonequinho aqui Deixa eu ver o que tem que fazer Pra baixo aqui Eu pego ali direita, né É bem interessante E pra direita E depois vai pra cima ali Explode tudo Certo Sabe, gente? Tava olhando aí, né Stranger Things E, pô, ele é um É um jogo feito por amor, né, cara? Para pensar, né? Os gráficos incríveis de 8 bits E, ainda mais que é de graça, né? Tipo, geralmente esses tipos de jogos são pagos, né? E foi muita consideração Foi muito legal O jogo vim É de graça, né? Já pegamos agora o joystick É só voltar Acho que não tem saída Então vamos voltar, gente Tô indo pra lá Aí, conseguimos uma grana boa Então a gente tem que pegar uma rodinha de skate dela Que tá lá no ginásio Bora lá Isso Agora começa a grande fase Né? Vou pegar uns objetos, né? Porque 4 vidas não dá, não O legal é que Agora realmente dá pra gente jogar com a Eleven, né, cara? Antes, tipo assim A Eleven numa fase Porque antes não dava Isso Esse tiozinho, ó Ele morre com duas porradinhas Esse maluquinho também Acho que todo mundo Caraca, não funciona Tem que trocar pra Nancy Mete a porrada, bicho Tem que ser muito ligeiro, cara Tem que ser muito ligeiro mesmo Vou aproveitar, né? Tem que aproveitar Pegar as moedinhas Porque É a última fase Que triste Aí depois a gente tem que explorar as coisas E tal, né? Típico de jogos assim Né? E é bem legal no caso, né? Ai, caramba Caraca, mano Preciso de uma vida Vou morrer, cara Vou meter o cacete Médio pra seguir isso Nossa, consegui 3 3 relações Ahn Tem que ver Procurar alguma coisa Ah, sei lá Ahn, desce aqui Ah Vamos subir de novo Trocar pra level Caramba E Pô, deve dar 4 Poderzinhos de TLCNESE Ela lembra bem os X-Men, sabe? Super, os X-Men É Tem várias Várias São de Fins Tem várias referências De várias coisas Né? Eu fico lembrando De muitos personagens Que tem Terra cinese Né? Na cultura pop Tanto anime Quadrinhos Aí Quadrinhos Filmes Tudo essas Coisas assim E tem que pegar Caramba Deixa eu morrer Tem que fugir Caramba Só que Vou botar pra mim É desnecessário Pegar pedra Na moral Abrimos uma portinha Vamos lá Tem que subir direto Carrinho Nem vou mexer tanto Nesses Negócios Isso aí Aqui Isso Olha Caramba Consegui uma chave Aqui Aqui Aquele negócio De fotografia Que o Jonathan Revela As fotos Revela Até aquela foto Da Barbie Que morreu Triste Pois bem Pois bem Caramba O que tem que fazer Pra cima Aqui Vamos pra direita Ah É verdade A porta Tinha esquecido Caramba Olha quem tá no cantinho Vamos lá Meu Deus do céu Bom que eu dou pra Vai leve Ó Supermarine Consegue atirar Eba Agora dá pra pegar o carrinho Agora tem que Deixa eu voltar Aí Nossa que rápido Que bom Meu Deus A gente vai ter que dar uma volta É sério Que droga A gente vai ter que dar uma volta Pessoal Caraca bicho Que voltão Tudo pra empurrar Só pra um lado E pro outro Tem que fazer mais uma volta É É Mais uma volta É Vai E de novo Caramba Aê Caramba Abriu mais uma portinha Show Show Que enigma é esse Ah mano Melhor nem ir Eita Caramba Ah é Supermario Gente eu troquei Eu troquei Eu troquei Com a assinagem Aí Cortamos os O leito Cara agora tem que dar um De ninja aqui Pra manjar Tem que fazer Não Fiz errado Ó Desligamos Não sei o que Deixa eu olhar aqui Acho Não Errei de novo De novo Deixa eu já saquei Pera ai Hum Aqui Caramba Pera ai Ó Um já foi Eu tenho que acertar Caramba Pera ai Acho que cometi um erro Acho que cometi um erro Mesmo Ele não ta pra ele Acho que é pra esquerda Deixa eu olhar lá Acho Ah Ah Não Deixa eu jogar Primeiro direita Porque ele tem que Passar Caraca Que difícil Mano Pera Vamos tentar A esquerda Deixa eu ir aqui Não Não Direita Pra cima A esquerda Pra cima Pronto É isso Conseguimos um Agora Deixa eu ver Ah Pra baixo Pra direita Já marcou outro Outro também já foi Agora Pra direita Pra cima Pra direita Conseguimos pessoal Agora vamos Chefão Caraca Caraca Esse aqui Tá muito Pac-Man Caraca Foge Ai meu Deus Já matamos um Mano Tem que fugir Dessa parcaria Aí Bicho Esse Steelzão De ovo Cabeça De ovo Caralho Foge Meu Deus Meu Deus O cara Tá foda Vem Vem Isso Otário Pode Pode Ó Caramba Ai Quase 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 Vem 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 Maluco Caraca Mano Não quer Cagar Ai caramba Ai cagada Cagada Eles não me encurralaram Agora morreu o filhote Aí só falta um Vem 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 atrás de mim Vem Isso Ah moleque A rodinha Vou dar uma ida Antes de pegar o resto das moedinhas Algumas moedinhas Oi Isso aqui dá muito Pac-Man Quer dizer É uma homenagem totalmente Pac-Man Pra você ver Os jogos do Stranger Things Também tem referências Né cara Tudo de Stranger Things É referências Né gente Pac-Man Jogos Jogos Oito Bid Mas vamos pegar a rodinha Tá E é isso aí Vamos voltar lá Pro Pegamos a rodinha Show Vamos voltar Gente Né Vamos sair aqui Da Dangerous Cortar Isso Showzão Agora ela faz parte Certo E gente Isso terminou o jogo Eu vou até escolher aqui Ela pra vocês verem Ela joga moeda Nas coisas Eu acho Ela joga moeda Nas coisas E eu vou Vamos ficar Pro próximo vídeo Este foi o último vídeo Assim Tecmente De Inplay De Stranger Things Né Então é isso A gente continua Pro próximo vídeo Se inscreva Curte Compartilha E até mais Valeu Pr activism Juram Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL